E agora de quem é a culpa A minha pessoa me derrejo sem isso Ou não é como é que a minha paixão tá com medo Só isso Não fecha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos lados Sem você ajudar não continua Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entendiu o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Não sei se eu me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Se não pegaria da lista Liga pra você Te use e joga fora E para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Ele tá fazendo O que tá sentindo O teu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra eles não basta de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora E para desistir Chega de se iludir A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida E cada um de vocês Somos a prova E tem começo Que o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegar Chega chamando pelo amor Que chama de amor E a boca me falou de Fala em amor E o nome que aceita Infelizmente não me enrola A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ela fez o tempo de comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô rancendo O ponteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser Beijando Uh, 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 uh Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô rancendo O ponteiro Forçado Uh, 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 uh Eu tô beijando Sem querer ser Beijado Uh, 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 uh Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Faz o alasco Faz o plano De jeito Tudo errado Tô apaixonado Por você Eu faço alas Fiz fazer Nada Aquela Se se lembra Teu ódio Eu acabei de esquecer Se beijou É coisa de louco Mas quando fui Nada é pouco Não quero ser feito De novo De novo Machucado Por outros amores Coração Tarejado De medo Aprendeu As cinco regras Do desapego E na tenda de primeira Aquela ligação Suma em plena Sexta-feira Sem tanta satisfação Pecado de ciúme Não assume Que as velas Da mesa Do jantar Esquece Não pode acender E se escaparam Eu te amo Sem querer A senhora O plano Vê Não vou mais te ver Faz o alasco Fazer Não me enjejei Tanto do errado Tô apaixonado Por você Faz o alasco 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 De nada Meu amnésia Acabei de esquecer E a cabeça Vai ser amor Amor e você não tem a vida inteira Mas se é amor e você não tem a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente quer Final do ano de 2017 Eu começando gestão e você na vete E sua camisagem na minha camionete Os meus amigos perguntam que fim se elevou O meu pai não desiste ainda que é seu louvor E o tempo não foi tão legal como nós dois Não tinha tecido, mas não foi E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser bem lutado Nós dois ficamos lutados E a vida contadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Ai, 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 ai Tchau, tchau.